olá boa tarde hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um pedacinho da mata atlântica com suas plantas medicinais e curativas eu tô aqui pra tentar achar pra vocês é um conforto pra muitas pessoas que têm uma dor nós estamos aqui na beira desse lugarzinho encharcado que nós estamos procurando aqui a cana do brejo e nós vamos procurando aqui na beira desse charquinho nós podemos encontrar alguma aqui nós estamos chegando aqui na beira da estrada olha só nós entramos no meio do mato nós acabamos achando aqui na beira da estrada essa aqui é a cana do brejo tá vendo nós vamos pegar um tarinho desse aqui ó parece uma caninha mesmo tem mais alguma aqui ó tá vendo ela é comprida em alguns lugares ela é pequenininha mas aqui pra nós ela chega a dar até com isso aqui é um é um chipó que tá nela ó isso aqui não é a folha dela não mas ela chega a dar até com três metros de altura aqui na nossa região porque é um solo apropriado e um solo bem encharcado mas nós vamos pegar essa caninha do brejo e vamos levar pra fazer um remédio pra pedras nos rins você que tem cálculo renal presta bem atenção nesse tratamento agora nós estamos numa casa nos fundos de uma casa aqui na costeira da barra e vou mostrar pra vocês uma planta que parece até corriqueira ela dá nos quintais é essa aqui ó essa daqui é o quebra pedra e nós vamos misturar o quebra pedra com a caninha do brejo e vai ser um excelente remédio para eliminar cálculos renais e funciona mesmo muito bom excelente nós vamos arrancar alguns pezinhos com raiz e tudo uns cinco pezinhos desse aqui ó tá vendo e nós vamos levar lá pra dentro de casa para que vocês possam ver como é feito pois é estamos aqui de novo nós vamos pegar esses pezinhos de quebra pedra e vamos lavar bem lavadinha as raízes dele porque tem areia vamos lavar as partes das folhas vou só fazer uma simulação aqui você pode lavar muito melhor claro tá bom e você vai lavar também a cana do brejo vai lavar bem lavadinha que nós encontramos no meio do mato tá certo e nós vamos pegar e ficar essa cana do brejo em vários pedacinhos e nós vamos colocar dentro d'água para cozinhar tá ok tá aqui o quebra pedra e tá aqui a cana do brejo e nós vamos cozinhar daqui a pouco e vocês vão ver como é que é e olha a cana do brejo eu piquei bem pequenininho para ficar melhor para aproveitar melhor né essa planta coloquei dentro de aproximadamente um litro até um litro meio e meio de água e cortei no meio a quebra pedra para ficar melhor para colocar dentro da panelinha e nós coloca tudo dentro dessa panelinha e nós vamos ferver mas não vamos ferver hoje não nós só vai fazer uma simulação tá bom porque já dá para saber como é que é feito aqui vai ferver aproximadamente de 5 a 10 minutos de fervura depois que a água começar a ferver de 5 a 10 minutos aí vai colocar para descansar a água vai ficar um pouco amarela e você não vai tomar ele quente você vai tomar ele frio tá bom de morno para frio pode tomar frio não tem importância até mesmo gelado mas você vai fazer todos os dias isso e vai tomar como se fosse água lembrou tá tomando tá bom que você pode colocar cálculos renais agora vou dar uma dica para vocês porque que o quebra pedra e o e a cana do brejo ela elimina cálculos renais é porque o cálculo renal é formado por cristais você deve ter feito algum algum exame de urina e deve ter visto lá excesso de cristais os cristais se condensam e vão se transformando numa substância maior eles vão se juntando se condensando e se transforma na verdade numa pedrinha mesmo certo e essa pedra depois fica difícil de sair dos rins e passar para o canal da urina para que possa ser expelido e o papel da cana do brejo é o papel ao inverso do que é feito alguns produtos por exemplo aquele pozinho do miojo o pozinho do que suco do de todo tipo de suco que existe até mesmo conservante dos refrigerantes aqueles tipos de pó ele se condensa e transforma na pedra nos rins é que a chamada de cálculo renal e o papel do quebra pedra ele chama quebra pedra porque ele faz o papel inverso ele vai é desmanchando os cristais ele vai alguns cristais que foi condensado ele vai soltando tudo ele vai soltando aos pouquinhos vai dividindo e às vezes divide mesmo a pedra em dois dividem em três pedaços e a pedrinha pequena também aí tem o a cana do brejo porque a cana do brejo ela é um poderoso diurético então os dois juntos o quebra pedra vai dissolvendo a pedra ou até mesmo quebrando em dois ou três pedaços ou quatro e a cana do brejo como um poderoso diurético vai eliminando toda a água que tem nos rins por causa disso que tem que beber bastante você faz um litro você bebe no dia se você puder beber dois litros no dia você bebe no outro dia faz novamente e os cristais que vão se soltando a cana do brejo vai expilindo então dentro de pouco tempo você não pode não tem mais cálculo renais só tem que tomar um cuidado um pouquinho se você fez um ultrassom e tiver cálculo renal que tiver muito grande que tiver acima de dois milímetros aí você já tem que tomar um pouquinho de cuidado mas se não pode tomar à vontade e logo logo você tá dando adeus a sua pedra no rim e você tá levando uma vida feliz sem dor uma vida bem saudável aí depois disso é só evitar aqueles produtos que pode se fazer novamente uma pedra nos rins tá bom canal do homem da tocha um canal de lazer cultura saúde educação viagens alegria música e muito mais barra do ribeira cidade de iguape jureia e hoje costeira da barra venha nos visitar venha cuidar da saúde comer um peixe fresco e conhecer um petual um pessoal alegre festivo e hospitaleiro até mais boa tarde e aí